Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo É um imenso prazer pra mim dividir um planeta e uma época contigo O que te prometo hoje aqui, na frente de tantas pessoas que nos amam É que eu nunca vou desistir de nós dois Porque desde o dia que eu entendi tudo o que tu significava pra mim O meu objetivo passou a ser te fazer feliz como tu me faz E eu tenho certeza que vai ser assim até o nosso mundo acabar Nos faremos felizes como só a gente sabe Que nessa bela, apavorante, confusa vida Possamos ser livres e inteiros pra que nossa conexão seja sempre uma ponte pro amor Que juntos a gente possa aprender a ressignificar todas as nossas tristezas Que a gente saiba pacificar sempre sem carregar os pesos pela vida Que tenhamos serenidade, mas que o coração possa falar mais alto Que a gente saiba se reinventar quando for preciso E que juntos, nós nunca deixamos de agradecer pela vida incrível que nós soubemos construir Que nossa família seja sempre baseada no respeito e no amor Que é, sempre foi e sempre será a única resposta Eu seguro a minha mão na sua e conecto meu coração ao seu Pra que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha Agradeço o nosso reencontro e agradeço a oportunidade de seguirmos juntos de mãos dadas nessa viagem Te amo Música 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 And you will have my heart for all the time Even on your darkest days You know that I will never change Oh, I will love you the same Oh, I will love you the same Em nome da lei os declaro casados Agora o noivo pode beijar a noiva